Vou falar agora com o Fernando Nakagal, ele tem aqui uma pesquisa bem interessante pra gente, que é o seguinte, segundo essa pesquisa do IBGE, um milhão e meio de brasileiros trabalharam por meio de aplicativos de serviços em 2022 e o número representa 1,7% da população brasileira ocupada no setor privado. É a primeira vez que o IBGE compila os dados de pessoas que dependem dos aplicativos pra trabalhar. O NACA vai trazer detalhes. Boa tarde, bem-vindo, NACA. Boa tarde, NACA. Lu, essa pesquisa traz dados, primeiro, que eram desconhecidos, mas há fatos ali que eram sabidos das pessoas. Senso comum. Exatamente, mas tem coisa também alarmante, Lu. A gente separou os principais achados dessa pesquisa interessantíssima sobre esse novo fenômeno na economia brasileira, na economia mundial que está aqui dentro, dentro dos nossos telefones celulares. Então, como a Lu mencionou, um milhão e meio de brasileiros e brasileiras trabalham, dependem disso daqui, do trabalho via aplicativo. São quase 800 mil motoristas que nos levam de lá pra cá, de cá pra lá, e quase 600 mil, normalmente jovens, que entregam principalmente comida, mas também pequenas encomendas em nossas casas e escritórios. 81,3% são homens, tá? Então, é basicamente uma função, um trabalho masculino. 61,3% desses trabalhadores têm ou o ensino médio completo ou o superior incompleto. Ou seja, é uma categoria com trabalhadores que têm anos de escolaridade aí e que têm alguma qualificação, obviamente, porque já têm vários anos de bancos de escola. O rendimento médio mensal é de 2.645 reais. Aqui está o primeiro achado muito interessante. Esse valor é superior à média dos trabalhadores ocupados da pesquisa PNAD, que é de 2.510 reais. Então, na média, ganham mais do que os demais trabalhadores. Mas aí tem um porém. Mais trabalham mais. Exatamente. A média de 46 horas semanais contra 39 horas e meia dos demais trabalhadores. Há categorias, por exemplo, os motoristas, que chegam a trabalhar 47 horas, 47,9 horas por semana, 48 horas. E isso é especialmente impactante num mundo como o atual, onde várias empresas, por exemplo, discutem semana de 4 dias. A Alemanha tem uma média de 34 horas por semana trabalhada. É um universo muito diferente. E o descanso, Naka, desculpa te interromper, o descanso, ele é feito também para repor as energias das pessoas. Pessoas que trabalham 46 horas semanais tendem a estar mais doentes e não tem plano de saúde. Ah, esse é um outro achado. Só 33, 35,7% desses trabalhadores pagam o INSS. É praticamente a metade do que se observa no restante da economia. Então, é ruim para o trabalhador e ruim para a economia brasileira, porque eles precisam ter respaldo da Seguridade Social. Mas aí, fazendo uma continha, Lu, e aí isso é muito importante, fazendo uma continha de rendimento por horas trabalhadas, Na média, os trabalhadores de aplicativo ganham R$ 14,38. É quase 10% menos, menos que os demais trabalhadores. Então, aquela máxima de que quem está trabalhando por aplicativo ganha mais do que se estivesse no mercado de trabalho, pelo menos nesta pesquisa, mostra que não é verdade. Ganha mais se trabalhar muito mais em condições muito difíceis e aí a gente não tem vantagem. O pior é que parte dessas pessoas acha que está em vantagem e nem está mais procurando trabalho no emprego formal, né, Nath? É uma ocupação, obviamente, ela é importante, porque leva comida para a mesa das pessoas, mas a hora trabalhada, nestas situações, tem um rendimento, um pagamento menor do que se observa no restante da economia. Não há um recorte por raça nesta pesquisa, mas o IBGE também divulgou uma outra pesquisa sobre teletrabalho, Home Office. E o Home Office é basicamente algo para os brancos. 63% são brancos que fazem, que têm o privilégio de estar em casa trabalhando. Muito obrigada, Fernando Nakagal.